E nesse vídeo, lançamento muito top, Mi Band 9 Pro. Me pegou de surpresa, não estava esperando por esses dias esse lançamento, talvez daqui a um mês, mas chegou. O produto ficou mais elegante, um visual mais, vamos dizer assim, chamativo, um produto mais bonito. Enfim, vamos ver se realmente isso faz com que valha muito a pena. Sem mais enrolação, bora lá conhecer a Mi Band 9 Pro. Então está aí um lançamento muito top, Xiaomi Mi Band 9 Pro. Já trouxe para vocês bastante conteúdo da versão 8 Pro, na versão chinesa, quando lançou, na versão global. Enfim, tem muito conteúdo aí, produto espetacular. E agora chegou a 9 Pro versão chinesa. Não dá para saber quando que vai chegar a versão global. Normalmente demora aí uns 2, 3 meses. Em alguns casos, mais raros, um mês, dois. Mas é provavelmente isso, uns 2, 3 meses para chegar à versão global. No momento, o único lugar que você consegue comprar essa Mi Band 9 Pro é no AliExpress. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês. Acredito que em breve tenha estoque no Mercado Livre e na Amazon. Vou deixar os links aí embaixo dessas lojas. Então, se você assistir daqui a uns dias, provavelmente vai ter estoque. Ou você pode voltar daqui a uns dias nesse vídeo e vai ter estoque nessas lojas também. Enfim, então quem quiser comprar, tem o link da Mi Band 9 Pro aí na descrição. Vamos lá, vou mostrar para vocês tudo que ela tem a oferecer ou não. Só lembrando que embaixo também tem os links dos meus grupos no Telegram e o WhatsApp com promoções em Smartwatch, além do link do meu novo canal. Bom, essa aqui é a loja chinesa, né? Então, obviamente, vai estar tudo aqui em mandarim. E está com um problema também. Eu não traduzir e aí simplesmente o CSS aqui da página fica bugado. Então, fica cortando aqui. Fica em português, está vendo? Mas fica cortando, não dá para ver toda a informação. Então, eu vou deixar aqui em chinês mesmo. E aí, qualquer coisa, eu traduzo ali no Google para vocês, tá? Vamos lá. Então, deu para ver que o design é mais ou menos aquilo que a gente tinha na versão anterior, Mi Band 8 Pro. Em relação ao Mi Band 7 Pro, né? 7 Pro para 8 Pro, já teve uma diferença maior. O produto realmente deu uma mudada grande de design. E esse design ficou bem acertado. Então, realmente não fazia sentido você mudar totalmente, tá? Então, é basicamente aquele mesmo design. Aparentemente, eu não vi exatamente informações, mas pelo que eu notei. Um produto um pouquinho mais fino. Um produto com uma borda um pouquinho diferente. E a tela maior, né? Mantém aquele acabamento em alumínio. Mas pelo que eu estou vendo aqui, é um alumínio mais top. Pelo menos nas imagens, aparenta ser um alumínio mais top. É um alumínio parecido com o que veio na Mi Band 9, tá? Que é um alumínio melhor do que a da Mi Band 8 Pro. Então, aparentemente é isso. Então, você já nota que o produto sim melhorou. Design um pouco diferente, tela maior, melhor acabamento. Realmente, você percebe aí várias mudanças importantes no produto. Outra coisa estressante, você tem aqui uma tela com muito brilho. 1.200 nits. É bastante brilho. Então, ele teve um aumento também nessa questão do brilho. Sensacional. Ó, pegando uma anúncia aqui da Mi Band 8, só para refrescar a memória aqui de algumas questões. E eu vi que a tela tem o mesmo tamanho, na verdade. 1.74. Então, não mudou a questão do tamanho. O que deve ter mudado é a questão da borda. Eles conseguiram fazer com que o produto tenha uma borda menor. Dá para ver que a tela está bem próxima do acabamento exterior aqui. Já é diferente na Mi Band 8, né? Você nota que na Mi Band 8, a tela fica um pouco mais longe do acabamento. Então, é isso que mudou, provavelmente. E deu a impressão de ser uma tela maior. Eu gostei desse design, né? Ficou um negócio mais impactante, moderno. Muito bom. Aqui, a informação, né? Que tem monitoramento bate tudo, batimento, oxigênio, estresse. Manteve o GPS, muito legal. Tem NFC, mas infelizmente no Brasil isso não vem, né? NFC só para a China. O Hyper S2, que é sensacional. O sistema da Xiaomi aí muito bem acertado. E eu peguei uma parte do anúncio aqui e traduzi. Então, ele diz que tem 21 dias de bateria. É bastante coisa, né? Se você pegar a Mi Band 8 Pro, são 14 dias de bateria. Está até aqui nos anúncios da AliExpress. Você nota que ele fala ali 14 dias de bateria. Então, realmente, melhorou bastante, tá? Bastante mesmo. Isso que não era ruim. Já era um produto espetacular. Provavelmente, aqui está falando dos modos. Vamos traduzir aqui. Mantém os 5 ATM. Mais de 150 modos de atividade física. Já era mais ou menos isso. E tem uma novidade, aparentemente. Modo de inatação profissional que conhece braçada de inatação. Isso aqui é algo bem exclusivo, tá? Poucos produtos têm isso aqui. Poucos produtos têm. Então, mais uma função nova. Mais uma função aí para quem quer nadar. Olha que legal, tá? O que é isso aqui? Isso aqui eu não faço ideia do que é. Provavelmente é uma coisa que não vai vir para o Brasil. Gestão de Saúde do Sono. Instituições Médicas colaboram com o monitoramento e orientação científica do sono. Estudos sobre os riscos para a saúde respiratória durante o sono. Aparentemente, estudos relacionados aí à saúde. Fizeram alguns testes. Algo nesse sentido. Legal, né? É um produto que realmente, ele vem cada vez mais focando nessa parte de saúde. Cada vez mais focando nessa parte de treino, né? Olha que interessante o design, né? Ficou muito bonito. Muito bonito. Eu não vi se tem essa pulseira de couro aqui no anúncio. Olha, tem a pulseira de couro. Que legal. Então, é uma novidade. Antes você só tinha a pulseira de silicone. Se você quiser essa pulseira de couro, você tinha que comprar como opcional, né? Um acessório fora da caixa. Então, agora já tem a opção da pulseira de couro na caixa. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. O produto está bem bonito. Deixa eu ver se ele mostra a parte de trás. Acho que mostra muito rápido, né? Não dá pra ver direito. Mas deve ter alguma foto aqui embaixo que mostre. Bom, sensacional. Realmente o produto está diferenciado. Aqui ele está a questão da tela. Traduzir aqui pra gente não ficar demorando tanto. E é isso que eu falei. Realmente é a impressão que eu tive, né? As laterais estão mais estreitas, né? São mais finas. E dá uma sensação de uma tela maior. Mesmo a tela não sendo maior. Dá uma experiência mais envolvente, vamos dizer assim. Gostei bastante disso, tá? Gostei bastante disso mesmo. Vamos pegar essa parte aqui traseira também, que não estou entendendo nada. Vamos lá. Textura melhorou. A qualidade aqui entrada estilosa. Adota um design de vidro curvo. Que parece mais refinado. E um toque mais suave. Então, o toque também vai ser mais agradável. Uma coisa legal. Então, ganhou mais brilho. Muito brilho. Realmente é um produto que não vai ter problema com isso. Obviamente tem o brilho automático. Tem o recurso que a tela fica acesa o tempo todo. Mantém os 60 Hz, tá? PPI muito bom, né? Uma resolução muito boa. Tem tudo pra ser uma das melhores telas aí no mercado. Nessa faixa de preço, né? Bem legal. Lembrando que a Mi Band 8 Pro no mercado livre custa em torno de R$500. Na Amazon também. Então, a gente tá falando de um produto que vai custar aí, depois de um tempo, nessa faixa de preço, tá? Então, nessa faixa de preço, provavelmente a gente vai ter a melhor tela. Sem dúvida. E olha o novo alumínio que foi pra vocês, né? Que é bem parecido com a Mi Band 9. Muito top. É um alumínio que lembra de iPhone, né? Os smartphones mais antigos, smartphones atuais que tem alumínio. Aquele alumínio tem aquela texturazinha. É muito legal. E aqui a parte de WatchFest. Aquela coisa de sempre, que a gente já tá acostumado, né? Nada demais. Promete um produto aí leve e bem fino. Eu não sei quanto que era a espessura da versão anterior. Deixa eu ver aqui se eu acho essa informação em algum anúncio, tá? Vou pegar esse anúncio aleatório aqui. Deixa eu ver se tem essa informação. Ó, então o que acontece? O produto anterior, ele era mais fino e mais leve, tá? Não quer dizer que agora ficou um produto pesado e muito espesso. Não, aumenta um pouquinho a coisa. Um pouquinho a coisa. Provavelmente vai dar aquela sensação de um produto um pouco mais premium, tá? Normalmente quando isso acontece, o produto fica um pouquinho mais pesado, dá aquela sensação de um produto mais refinado. E essa imagem que eles estão passando com esse anúncio, tá? Com essa pulseira de couro, com esse alumínio mais top, com essa tela mais imersiva. Tá me passando a sensação de um produto mais refinado, mais sofisticado. E eu gostei disso, né? Muito bom. Enfim, aqui mais algumas fós, com outras cores. Você nota esse refinamento também com essas cores diferentes, com esses materiais diferentes. Tudo muito legal, tudo muito bem resolvido. Aqui a questão da bateria que eu já comentei, que tá sensacional. Mantenho 5 ATM. Como a gente viu, dá pra nadar à vontade. Inclusive tem um modo novo aí pra nadar. Modo novo não, né? Um monitoramento novo pra natação, que é sensacional. Mais sensacional quanto a modalidade física. E aparentemente são sensores parecidos, tá? Uma tecnologia parecida com a versão anterior. Aquele sistema de medição dupla, né? Então tem dois pontos pra medir o oxigênio, tem dois pontos pra medir o batimento. E isso se mostrou bem eficaz, né? Na Mi Band 8 Pro, você tem aí um produto muito interessante em termos de sensores. E também na Mi Band 8 Pro você tem aí um recurso de arritmia cardíaca. Acredito que eles tenham mantido isso. Porque são sensores bem parecidos, só que atualizados, ó. Então, sensor atualizado, novo algoritmo, bacana. Então é mais ou menos do que eu imaginei. Um sensor parecido, mas atualizado, né? Legal. Deixa eu pegar aqui mais este texto. Monitoramento de saúde, tal, tal, tal. Enfim, é isso. Descendo aqui, destaco mais algumas questões. Obviamente você tem o monitoramento mágico de tudo nesse produto. Batimento, oxigênio, estresse, onorrenha, que é a parte de ciclo. Tudo que você imagina tem aí e tá beleza, tá? Monitoramento do sono com o sono REM, é claro. Deixa eu ver se tem alguma novidade em relação ao sono, algum outro tipo de monitoramento. Às vezes tem. Deixa eu pegar aqui. Precisão, análise do sono, dados. Coopera com a situação de padronização da China para desenvolver padrões de monitoramento de precisão. Aparentemente, melhorada essa questão também, ó. Tá até aqui, 4% a mais de precisão, provavelmente, tá? De melhorar menos a parte de sono. Com o sono REM e tudo mais. Aqui é aquela questão dos médicos lá, que a gente viu lá em cima, sempre os médicos. Legal, mais 100 contamodos com 5KM GPS. Enfim, é isso. Acho que o produto ficou bem interessante, tá? É uma atualização bem interessante no quesito sofisticação. O produto ficou mais sofisticado, o produto ficou mais refinado. Não é, assim, um produto que muda tanto, né? Do 8 para o 9. Mas, sim, tem uma atualização interessante nessa questão visual, que deixa ele mais sofisticado. O software, aparentemente, também está mais refinado. Então, assim, ficou bem legal essa atualização. Gostei bastante, tá? Aqui o sistema de notificações, aparentemente, está diferente também. Mais organizado. Tem NFC, como eu falei, no Brasil isso não vai funcionar, tá? É só para a China mesmo. Dá até para abrir carro, fazer pagamentos. Pode ter ver aqui, ó, o carro da Xiaomi, BYD, ali, outros tipos de carros, ou cartões, não sei. Bem legal. Lá na China, eles têm a loja de apps, tá? Eu não sei se para o Brasil isso vai vir. Seria bem interessante. Deixa eu pegar aqui e traduzir. Mais de 20 apps. Então, assim, lá já tem a loja de apps. Ou seja, o smartwatch tem suporte aí. Só falta mesmo desenvolver alguns aqui para o nosso lado do mundo. Ah, beleza. Não precisa ter 200 apps que nem a Maze Fit tem. Mas se tivesse ali uns 3, 4 apps, 5 apps para começar a brincadeira, já seria legal, tá? Então, pode ser que venha, assim, com a parte aí de apps. Quem sabe, né? Na versão global. Vamos ver. E aqui o assistente pessoal chinês. O que indica que a versão global vai ter, sim, a Alexa, tá? Vai ter, sim, a Alexa. Bem legal. Então, está aí o lançamento fantástico. Gostei bastante do que eu vi. Por enquanto, como eu falei, só tem no AliExpress. Em breve, acredito que apareça na Mercado Livre, na Amazon, conforme os dias vão passando aí. Acabou de lançar, então é difícil já ter no Brasil. Mas conforme passa aí as semanas, os anúncios vão aparecendo aqui no Brasil também, beleza? Links aí embaixo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.